Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Will e no vídeo de hoje vamos falar sobre plantinhas, sim, aqui ó, quadro novo, vamos falar sobre plantas, tá? Hoje é a vez da Pogostemon Hellfairy, vou trazer a câmera para perto, falar aí os aspectos, história, tudo mais, vamos bater um papo, beleza? Pessoal, lembrando do nosso supercard que está fixado no primeiro comentário, lá você será levado para as minhas mídias sociais e também os marketplaces da vida aí e site e tudo mais, aonde eu tenho tudo isso para comercializar, beleza? Então, sem mais delongas, bora! Então vamos lá meus amigos, Pogostemon Hellfairy, tá? Ela é da família Lamiace, é, etimologia, né, Pogostemon, é, de Pogon, que é igual a barba e Stemon, que é igual a fio e refere-se aos filamentos peludos, tá certo? Que ela possui. Hellfairy é em homenagem ao colecionador Johann Wilhelm Hellfair e aqui vale um parêntese, tá gente? Porque ele era um médico naturalista e explorador, tá certo? 1810 a 1840. E ele faleceu, sabe como, gente? Ele morreu nas ilhas Andaman por nativos com flechas, tá? Foi flecheado lá o homem. E tem mais ou menos 140 espécies com o nome dele. Olha que coisa interessante, é, o cara acabou perdendo a vida, mas tá aí homenageado, tá certo? A cultura, né, da, da planta Pogostemon Hellfairy, ela forma um denso tapete vegetal de muitas pseudo-rosetas, né, moidinhas, no primeiro plano do aquário por meio de brotos laterais que crescem horizontalmente, tá certo? A espécie, ela cresce muito bem sob luz intensa, em condições de pouca luz, de pouca luz, no caso, aí já fica muito ruim. As rosetas, né, os talinhos, eles vão ficando muito fracos, tá? E frágeis. Eles vão permanecer ali pobres, né, eles não, eles vão ficar numa posição meio que vertical e não vão muito pra frente, tá? Vão ficar muito fraquinhos. A temperatura ideal dessa planta é entre 20 e 25 graus e o crescimento é melhor em água meio dura, olha só que interessante. E o valor de pH dela é de neutro a alcalino, tá? Para o plantio, você deve separar aí os brotos, tá? E colocá-los individualmente, tá? Cortando ali certinho pra ficar num tamanho bacana. O crescimento é lento, tá certo? A médio. Estou falando agora da parte da ecologia da planta, até agora ela é conhecida apenas de um habitat na área fronteirista entre Myanmar e Tailândia, onde a espécie cresce em um rio de fluxo rápido em corredeiras, tá certo? Um outro fator curioso aqui, pessoal, é que o doutor Non Panitivong coletou essa espécie pela primeira vez pra revista aquarística em 1992, tá? Esse cara, ele é um tailandês muito considerado lá na terra dele, viu? Ele é um especialista em biodiversidade e taxonomia e ele é considerado herói da biodiversidade, tá? Ele tem um Instagram aí que eu já estou até seguindo, vou deixar aí pra vocês também, tá? Na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada lá, que é bem legal, viu? O trabalho que ele faz, tá certo? E a espécie foi identificada em 2003, tá? Por Nilce Jacobsen, tá? Ele é da sessão de biologia organística da Universidade de Copenhague, tá? Os caras aí, só o povo forte, viu? É... Uma maneira aí, ó, bem interessante, ó, você fazer essas podas, tá? Pra você poder organizar a planta da melhor maneira possível, tá? Pra poder ficar bonitinha aí na hora do plantio. E na hora que você for plantar, você pode colocar aí na sessão primária do aquário, ou seja, bem aqui na frente do vidro, tá? Você pode colocar até a sessão ali mediana, até o meio do aquário, tá? Porém, recomenda-se você colocar as plantas, as mudas, né? Você foi cortando aí os talinhos, deixando um espaçamento, porque conforme elas vão crescendo, elas vão ocupar ali um bom espaço, tá? Colocar cerca ali de 3 a 5 centímetros, que elas vão ocupar ali com o seu... chamar assim de guarda-chuva, vai... Que é a porção que ela vai crescendo e vai formando ali a moita, tá? Mas fica muito bonito, tá? Se você souber fazer direitinho aí, fica coisa mais linda. Beleza, meus amigos? Então, é isso aí. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Vídeo bem legal, vídeo novo aí, nova série no canal. Espero contribuir aí com um vídeo deste post-semana, beleza? Deixem sugestões aí de qual planta você gostaria, apesar que eu vou fazer com o máximo possível, tá certo? Dúvida, crítica, sugestão, deixem aí. Quem puder torne-se membro, porque ajuda pra caramba no desenvolvimento do canal. E eu acho que é isso. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!